Novidade no caso que aconteceu no Vale do Aço. A Prefeitura de Coronel Fabriciano anuncia o retorno das atividades da unidade de pronto atendimento que foi incendiada depois de um incêndio na sala de estrutura na tarde da última quarta-feira. Quem vai atualizar pra gente esse caso é o Lucas Alves. Uma ótima novidade, né Lucas? Boa noite. E Roberto, boa noite para você e para quem nos acompanha no MG Record. A administração municipal informou hoje que as atividades da unidade de pronto atendimento no bairro Silvio Pereira em Coronel Fabriciano serão retomadas na manhã desta sexta-feira a partir das sete horas da manhã. Ontem a gente trouxe aqui no MG Record os sustos dos fabricianenses depois que o incêndio foi registrado na sala de estrutura e curativos da UPA de Coronel Fabriciano, mas o incêndio foi rapidamente controlado pelos brigadistas da unidade. Não houve feridos, mas a UPA precisou ficar interditada para uma inspeção do corpo de bombeiros e também da Polícia Civil e até para limpeza da unidade. Durante este período, os pacientes foram atendidos no Hospital Municipal Dr. José Maria de Moraes, que fica no centro de Coronel Fabriciano. As atividades agora retornam a partir das sete da manhã desta sexta-feira. O local onde ocorreu o acidente, a sala de estrutura e curativos agora passará por uma reforma segundo a Prefeitura e uma outra sala já foi designada para que as mesmas atividades sejam executadas. Ainda carece investigação, mas a Prefeitura aponta que um curto circuito no ar-condicionado pode ter motivado o incêndio nesta sala. Eu volto com você, Roberto. Notícia boa para a população também lá de Coronel Fabriciano. Obrigado, Lucas, por enquanto pela sua participação aqui no MG Record.